Fala galera, beleza? O Wallace Martins do canal Bateria na Marra aqui. E a gente sabe que as peles da Willys são top, isso é fato, beleza? Mas, cara, linha Target, estou vendo muita gente utilizar isso aqui em caixa. Linha Target todinha, Red, Blue, Black, galera, é uma série para você utilizar nos tambores. Tons, surdo, bumbo, caixa, fica um som bom, fica também. Mas, galera, é uma pele que não foi pensada para poder suportar a alta tensão da caixa, beleza? E o que acontece? Quando você vem chamando aquele agudo lá, você pode descolar a pele do aro. Você vai dizer que a marca não presta, não sei o que não. Você que não está utilizando a pele adequada para a sua caixa. Então, por isso, você pode estar utilizando, olha só, Vintage, uma pele top demais. Para você que gosta de um worship, já utilizei, vai te atender. O WC-B2, linda demais, do grave ao agudo. Essa aqui é a mais versátil de todas, amo! WC-1, a pele de filme simples, com um controle de harmônico bem bacana. Você pode estar usando os próprios bufflezinhos aqui, ó, da Willys, para poder controlar esses harmônicos aqui, que vai ficar lindo demais. WC-1 com o dot de proteção aqui, porque aí eu aumento a vida útil da minha caixa, beleza? Espero que vocês tenham entendido as diversas opções que a Willys tem para a caixa, e tem outras também que ainda nem chegaram para mim. Tem umas WC aí, coloridas aí, que eu estou doido para testar também, ó. Vou tocar uma WC-B2 aqui na caixa, estou chamando no agudo com um mufflezinho aqui, e ó. Fica lindo demais. Fica lindo demais.